É isso aí rapaziada, começando mais um vídeo, tá eu, meu pai, a minha mãe aqui também, levando toda a minha família para o evento de fingerboard, fazer a descobertura do evento, então a gente vai fazer a cobertura e eu vou nomear de descobertura, que é uma cobertura e uma descoberta, então é uma trocadilha, vocês entenderam, vou ali buscar o João no meio do caminho, mas antes vou passar, deixar o shape com o Cauê, que ele precisa de shape, ele vai no campeonato, não sei se o Bitinho tá junto, mas vai eu, meu pai, minha mãe e o João, nesse evento da Holidays do Game of Curb, edição 5, a gente foi na época da edição que foi o 3, lá no Casarão em São Guilherme, São Paulo, acho que é assim que se fala, tenho certeza, se tiver errado me corrijam, e agora vai ser em Hortolândia, perto de Campinas, lá na Holidays, então partiu, vamos que vamos! Oi gente, tudo bom? Como vocês estão? Obrigado, bom campeonato lá, valeu! Ele vai pro campeonato, o Bitinho vai com você? Não, né? O Bitinho vai também, é isso, eu tô indo lá pro campeonato de fingerboard, é o que dá pra fazer, é nóis, boa sorte, obrigado, tchau gente! Nossa, é verdade, né? Vou pegar! Mais um pouquinho do hotel! E aí, meninão! Suave, Marcinha! Tá indo agora! Da hora, bai! Irmão, você tá bem? Tô bem, você! Firmão! Fala aí, o que tá acontecendo? Esse ventinho brabo de finger! Bora marretar, pô! Ó, esse aqui é o brabo, ó! É o mago da rampa, é o mago! Estamos aí, sempre! Bora! Bora andar! Caraca, nojenta, hein! Caraca, nojenta, hein! Isso aqui não tem como romper o legal, né? Ele não brinca! Tem que ser bem vertical! Vai! A cortesinha da casa, o Monstrozinho! Olha, dele! O senhor de posto também toma? Acho que sim! Demora! Fortalece, hein, mano! Uh! É um corrimão de 30 centímetros, 3 milímetros de altura, desenvolvido para mim. Que graça, rapaziada, adquira você, o Mini Skatecore, agora o nosso queridão vai escolher o dele. Acho que esse aí mesmo vai ser, mano. Esse é para quem manobra muito, é tua cara, é tua cara, pai. Só manobra bem de novo, ele é bom, né? Tu pegar esse, é 3,6 nozigrand de prima, entendeu? Então faz esse aqui então. É isso, ué. Eita, da hora. Nossa, muito legal, obrigado, obrigado. Agora o gol vai manobrar. Vamos manobrar, hein, falou, cara? Aí eu quero ver. Você nunca boteu o dele nisso aqui, mano. Bota esse moleque no bolso, mostra pra ele. Esse cara aqui? Tchau. Aí, aí. Aí ele lá, dá. Aí ele lá, dá. Aí ele lá. Aí ele lá. Isso aqui tem dois. É o Flippy. É legal. Não, não é? 12 graus 12 graus É o Tiago Aêêêê Palma Enfie um lado o Caiquinho Do outro lado o meu brother faz sorte Oi Ah galera Que lindo da hora Olha eu consegui Uh Uh Bom galera Acabei de participar ali, não era pra participar Mas eu participei, Caico Caico é meu parceiro Bilianos também, sempre andando em fingerboard Não deu pra render tanto, não consegui pelo menos levar até Ah, foi bem Foi legal, foi legal Agora eu vou filmar o resto do evento E é isso, vai seguindo aí que vocês vão conferir quem vai levar esse evento Vou ficar até o final, vamo lá Um 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 Música 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 Meio zoado Música 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 Vamos lá. 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 Parabéns.